Vem aí! Baile Funk da Lux! Neste sábado, 4 de dezembro, diretamente do Rio Grande do Sul, MC Galvão! Hoje na conta nós tem muito dia, vizinho achando que eu sou traficante, mas esperei mais um instante, rolei mais uma blanca. Chame os amigos e venha se divertir no melhor baile funk de Medianeira, Baile da Lux, com MC Galvão. Dia 4 de dezembro, na Lux Loud, em Medianeira. Reservas de mesas, camarotes e ingressos antecipados pelo telefone. 45-998-03-8721 com Diego. Lux Loud, viva momentos inesquecíveis!